E chegamos ao terceiro episódio da nossa série especial sobre os sete primeiros anos de vida de uma criança. E a jornalista Rebeca Ricati conversou com o especialista sobre aspectos do desenvolvimento motor e muscular, além do tema da alimentação dos pequenos. Sabe aquele bebê? Pois é, ele cresceu. Cresceu mais rápido do que se podia imaginar. É algo que os pais não podem controlar. Em pensar que um dia ele dependeu só da amamentação. E agora, como já é diversificada a sua alimentação? O que permitiu? O que proibir? Uma escolha por vez cabe aos pais decidir. Como pode um bebê gerado dentro do ventre mudar assim toda a vida da gente? Ele já esteve dentro da barriga e agora ocupa o seu espaço próprio. E cresce e se desenvolve no físico e no lógico. Se pararmos pra observar, essa fase é linda de se admirar. Pena que também fica aquele aperto no peito. É a criança ganhando independência. E pra isso, não tem jeito. Música Se existe um sentimento ambíguo, é o dos pais vendo os filhos crescerem. Sim, isso é o que eles mais querem. Crescer é se desenvolver e não há nada mais gratificante do que ver esse processo acontecer bem diante dos próprios olhos. Mas esse sentimento de alegria também se mescla com um pouco de saudade. É que todo esse processo parece ser tão rápido e o que ficou pra trás não apenas parece, mas às vezes, literalmente, foi ontem mesmo. Esse momento frenético torna os olhares então pra frente, pra o amanhã. Como ele será? O que poderá fazer? O que devo lhe permitir hoje pra que ele seja melhor no futuro? A mãe, assim como o pai, devem se educar. Muitos autores mencionam que a mãe deve se preparar bem antes da gravidez, quando o casal se casa. Há outros autores, como Ellen White, que assegura que essa mãe deve se preparar 20 anos antes para poder criar e educar um bebê. Isso significa que cada mãe e cada pai deve saber o que vai acontecer durante essa bonita etapa. Ao longo dos sete primeiros anos da criança, realmente acontece um boom de crescimento e desenvolvimento. Aliás, é muito gostoso a gente ver uma criança se desenvolvendo, porque toda a potencialidade do crescimento, do desenvolvimento está dentro dela e isso vai depender, claro, de um estímulo adequado pra que ela possa se desenvolver. Isso, obviamente, vai depender muito da alimentação que recebe, do afeto que recebe, da saúde que pode gozar, da boa saúde para poder ter esse desenvolvimento harmonioso. E, sem dúvidas, começam a desenvolver o lado motor, físico, pois há todo um desenvolvimento motor importante. É uma etapa onde ele começa a explorar. Uma criança curiosa, que foi estimulada por todos os lados, quer ver como são as coisas. Então, começa a buscar novos horizontes, novos espaços. Começa a perambular pela casa, primeiro engatinhando, depois tentando se levantar. E depois usando o apoio de objetos para alcançar lugares mais complicados. Na vida adulta, crescemos quando nos desenvolvemos em nossas habilidades. Na primeira infância, no entanto, essa ideia é somada à do próprio crescimento físico e muscular. É um processo acelerado que transforma, aos poucos, a fragilidade em força. O que esperar desse crescimento, como mensurá-lo e estar atento aos seus efeitos no corpo e na mente desses pequenos indivíduos? As crianças colocam tudo na boca. Tudo vai parar na boca. Então, você precisa ter certeza de que qualquer coisa que você está dando para elas para brincar estão ok para ir para a boca. Porque é para onde vai. Você não pode só dizer, não coloque na boca. Porque nesse estágio, é isso que eles fazem. Especialmente no desenvolvimento motor da criança, a gente sente a diferença de um dia para o outro. Parece que, de repente, dá um clique na criança, um dia ela não anda, o outro dia ela já sai andando. Um dia ela está engatinhando e procurando um apoio e depois não. E a criança mesmo se surpreende com isso. A coordenação motora fina diz respeito aos pequenos músculos que temos. São os pequenos músculos dos nossos dedos, das mãos e dos pés e até na nossa boca. Na nossa língua tem os pequenos músculos que ajudam com os pequenos movimentos que fazemos. A coordenação motora grossa está ligada à musculatura grossa. Podemos ter como exemplo dessas habilidades motoras, por exemplo, o bebê rolando, o bebê se preparando para andar e movimentando seus braços propositalmente. Podemos realizar uma grande variedade de atividades para desenvolver a coordenação motora grossa, começando com os mais bebezinhos. Quando eles estão deitados de barriga para baixo e começam a levantar a cabeça, isso envolve os fortes músculos das suas costas. A coordenação motora fina pode ter relação com coisas simples, exemplo, adicionando itens como água, sal e arroz e ir mesclando todos eles. Isso trabalha a musculatura fina. Repetir esse processo vez por vez ajuda a construir músculos, acrescendo água e movendo de um recipiente para outro. Às vezes, os pais deixam todo o trabalho na mão do professor e só esperam pelos resultados. Onde está isso? Meu filho não sabe fazer isso. Por quê? Mas muito do trabalho realizado em sala de aula, alguns hábitos, algumas rotinas, também precisam ser realizados no lar. E para que o desenvolvimento motor e cognitivo de uma criança seja bem estimulado, outros aspectos de suma importância precisam ser cuidadosamente observados e seguidos pelos pais, professores e todo aquele que tem a oportunidade de estar próximo a uma pequena vida em potencial formação. Esse momento de transição da lactação materna para a etapa semissólida é uma etapa crítica. Aquele bebê que está projetado e acostumado a mamar, a tomar o leite materno e que para isso utiliza uma forma específica de mover a língua, de mover a mandíbula, agora tem que provar alimentos que são um pouco mais consistentes, que têm outros sabores e, inclusive, outras temperaturas e texturas. Essa etapa requer um acompanhamento da mãe para dar confiança a esse bebê, preparando alimentos adequados para que possa consumir sem problemas. E não vai lhes oferecer alimentos que sejam perigosos. Qualquer pesquisa aí no Google, você descobre onde você compra tal produto, qual o valor nutricional de tal produto, de tal alimento. É um pouco fácil para mim porque eu gosto de cozinhar, né? Então eu gosto de gastar o meu tempo pesquisando e elaborando receitas. Mas eu vou muito pelo olhômetro também. Às vezes eu olho o que tem na geladeira e eu dou um jeitinho de preparar alguma coisa ali. E no geral, acho que elas gostam. E no geral, acho que ela está falando. Obrigado.